Bom dia a todos que me assistem e acompanham no canal Alberto Kids, sejam todos muito bem-vindos, muito prazer Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui um replantio que eu quero fazer acoplado no cachepô Prender a planta na madeira e depois acoplá-la no cachepô Pois bem, a planta tá aqui, já desenvasada, tá? De uma BLC, sim, tinha passado a hora de fazer o replantio O vasinho aqui, já tá pra fora do vasinho A planta tem, acho que duas frentes, sim Tá com dois anos e pouco de cultivo, dois anos e quatro meses de cultivo nesse vasinho E ela se desenvolveu muito, não tá cabendo mais, não daria pra esperar mais um antes, senão ia ficar lá longe Então por isso decidi fazer o replantio O substrato que eu vou utilizar está aqui Carvão, caco de tijolo e isopor, tá bom? Pra ajudar a ficar leve e render no substrato Aqui está o cachepô que eu vou utilizar Tá? Toquinho de café A madeira que eu vou acoplar vai ser esse aqui, um toco de café Assim, e vou utilizar aqui em forca-gato Pra poder prender a planta na madeira Tá? Vou experimentar de usar esse aqui pra ver se funciona, pra ver se vai dar certo Assim, aí eu vou acoplar nesse cachepô O pendurador já tá pronto Depois que eu fizer o replantio Eu passo o pendurador aí, no cachepô E tudo certo, ok? Eu estou sozinho pra fazer o replantio Não, eu tô sem auxílio Então o que eu vou fazer? Vou pausar a câmera E vou prender a planta na madeira Fazer o replantio ali e depois eu mostro pra vocês, tá? Vou mostrar tudo junto, mas sozinha não tem como Beleza? Então, me aguarde aí Até daqui a pouco Bom, aqui está a cartiléia acoplada no cachepô Tá dando um pouquinho de trabalho porque Ela tá pesada e madeira grossa E as abraçadeiras são pequenininhas Uma eu rebentei Aí eu coloquei bem mais na pontinha Pra poder... Porque eu tava utilizando duas Porque o meu não dá pra dar a volta Então eu tava usando duas pra dar a volta Aí eu utilizei quatro Estourei duas Já era, né? Então, ficou aqui Agora eu vou Tornar, pausar o vídeo E vou ali, vou pegar Vou pegar uma... Um pendurador E vou passar o pendurador aí E vou mostrar com o pendurador Certo? Minha guardinha Parar gravação de vídeo Pause vídeo Pause vídeo Recorde E aqui agora a nossa cartiléia Já Com o pendurador Três pernas Bonitinho Espero que dê pra vocês verem E que dê pra vocês entenderem, né? Depois eu vou arrumar um lugar na bancada ali Pra colocar ela Beleza? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês Um replante Acoplado no cachepô Sim Não dava pra mostrar fazendo Porque eu tô sozinho Sim Então Apesar de você se inscrever no canal Assine o sininho das notificações Deixe o seu joinha E o seu like Que é muito importante Compartilhe nas redes sociais Os amigos do Facebook E o WhatsApp E o Instagram Tá na descrição do vídeo E tem um canal Tem um Grupo no WhatsApp Se você quiser participar Deixe aí nos comentários Seu WhatsApp Seu nome E de onde você é E Muito obrigado a todos E até o próximo Se Deus quiser